Fala galera tudo beleza mas olha só aí né você para quem já assistiu eu já gravei um vídeo falando sobre o AZ Screen Recorder esse programa é o programa que você usa para gravar a tela do celular mas e aí depois de gravar como é que edita hein como é que faz eu vou mostrar como eu faço aqui na minha pasta de produção eu uso esse programa aqui PowerDirector o PowerDirector é um programa muito bacana que ele te dá muita opção de filmagem ele tem a versão paga e tem a versão grátis dele mesmo na versão grátis que tem para baixar na Play Store ele tem muita opção ó quando você usa ele ele dá essa imagem de paisagem então vira o celular de lado aí para continuar acompanhando bem legal quando abre lógico que vocês não vão ter esse monte de opção que tá aqui de projetos que não é que eu já comecei a fazer eu não tirei não limpei daqui você vai ver uma tela toda em branco né sem sem projeto nenhum mas fora isso aqui embaixo as opções são as mesmas você vem aqui e clica em novo projeto conseguindo projeto você pode renomear o projeto coloco o nome aqui de aula três que essa seria aula basicamente três eu acho e você escolhe qual o tamanho do vídeo que você quer usar se você quiser quiser 16 por 9 16 por 9 tipo a tela celular inteira como você tá vendo agora 16 por 9 9 por 16 é o celular em pé é o story do instagram e um por um é o card do instagram quadradão mesmo certo eu vou jogar aqui na proporção de 9 por 16 certo porque porque eu já não profissional com 16 porque lembra que agora vou editar aqui agora vou editar o que eu vou editar aquele vídeo que eu fiz da tela do celular lembra sobre o azc screen recorder vou colocar aqui e coloco aqui para editar na hora que eu faço isso aqui para editar eu venho aqui ó tem uma uma timeline mania do tempo e eu clico nessa seta aqui no canto vídeo superior direito para ir para as edições toda vez que você abriu o programa a não ser que você desmarque ele dá aquele monte de informação no começo falando sobre como é cheia onde vai cada coisa que você pode ler bem tranquilo que só lá você já vai aprender muito mas eu vou mostrar aqui o básico do corte para você cortar e exportar o vídeo o básico disso claro que aqui dentro tem um monte de coisa você pode colocar camadas você pode colocar música você pode colocar imagem você pode fazer efeito de croma sabe aquele negócio de ver com fundo transparente esse programa é muito completo então seguinte e se você comprar a versão a versão paga dele é melhor ainda não é caro não lembro quanto é mas ele é muito bom então basicamente aqui eu vou andando aqui linha do tempo eu posso dar o play aqui para ouvir né o que eu falei no outro vídeo e eu quero cortar essa parte que eu respirei no começo deixar a partir do fala galera então eu vejo aqui o tempo foi mais ou menos segundo aqui no segundo 90.9 quando eu faço isso eu seleciono clicando em cima do do texto tá vendo ó ele dá aqui a ferramenta de edição dividir remover aí aqui tem uns vídeos de tutoriais também mais completos além desse que eu tô falando e aqui você vem arrasta para cima de onde você quer cortar eu quero cortar aqui nesse 9 clico em cima de novo e cortei seleciona somente esse cortezinho e apago na hora que eu faço isso começou já exatamente onde eu queria certo então feito isso eu venho aqui se eu quiser cortar mais uma parte no meio eu posso fazer isso tranquilamente ó essa parte não falei eu não sabia se ele apareceu não no vídeo mas ele apareceu então vou tirar esse pedaço como é que eu faço isso eu venho aqui e eu vou cortar na parte que eu falo até o direto no certo e é bem aqui nesse segundo ao 28.5 mais ou menos quer ver é é 28.5 então vem aqui em cima do 28.5 e do outro corte continuo para ver até onde eu quero qual pedaço que eu quero tirar essa parte aqui esse tudinho que eu falei aqui é coisa que pode ser cortado pode ser editado não ficou muito interessante não achei legal deixar porque não passou a informação que eu queria que passasse então eu vou tirar mas pra eu tirar certinho eu vou até esse certo de novo eu vou sair aqui dentro do aplicativo certo no 41.2 exatamente tá aqui no 41.2 eu seleciono aqui e corto de novo quando eu seleciono esse clipe aqui que eu não quero eu venho apagar você vai ver que automaticamente ele junta os dois clipes viu e olha como ficou viu nem parece né que eu tirei alguma coisa eu fiz esse corte vocês estão vendo esse trovãozinho aqui no meio que tem ele é você colocar alguma transição eu não gosto eu prefiro corte seco vou colocar porque né eu não gosto vou voltar e continuo voltando perdição eu vou sair aqui do aplicativo e mostrar pra vocês aqui fora ele é muito simples após você gravar você pode parar ou simplesmente e a partir daí editar ele de novo agora eu quero cortar o final depois que depois que a gente acaba de falar né tipo vídeo ainda fica um pedaço até você clicar no stop então eu quero tirar esse pedaço para deixar o corte exatamente quando eu falo tchau depois depois eu falei então aqui no 1 1 e 6 eu dou pausa eu volto lá no 1 e 6 1 e 6 1 e 6 1 e 6 1 e 6 seleciono corto e apago esse pedacinho aqui que eu não quero beleza galera esse é basicamente a parte de corte que é o basicão para editar feito isso você vem aqui no canto superior direito de novo aonde tem tipo um desenho de um filmezinho com uma seta indicando para o lado direito e clica nela salvar projeto ou produzir vídeo salvar projeto é normalmente quando você quer salvar algo que você vai editar depois de novo na frente isso aqui eu não vou editar mais já está ok já está pronto eu venho em produzir vídeo aí vai aparecer as opções aqui se eu quero compartilhar no facebook youtube outras opções jogar em algum cloud mas eu quero salvar na galera do meu celular então é a primeira opção que eu uso a opção que está aqui de full hd 1080 provavelmente para você não vai dar para usar se você estiver usando a versão que não é que é grátis mas você vai poder salvar em hd que sinceramente para celular e para postar no stories e tal é um ótimo tamanho certo mas eu vou usar hd né porque né eu posso usar então vou usar ele e você vem aqui em produção tem a parte configurações aqui tudo mais mas não é tão interessante bom agora ele vai dar uma renderizada aqui e a gente volta quando tiver aqui no final já está aqui em 95% está finalizando e finalizou concluiu você pode clicar em reproduzir agora para você ver o que você fez dá em ok só para fechar ou em abrir que ele vai abrir a pasta eu vou clicar em reproduzir agora e aí ele já vai ó abrir opções aqui de opções que eu tenho dos meus vídeos onde eu quero assistir e eu quero assistir no meu no ebs play não vou assistir no vídeo play mesmo que é o aplicativo do celular ixi cliquei em sempre não tem problema bora lá e olha só está só de lado ele vai ficar de lado o tempo todo não é só você virar o celular de novo para posição original que aí né ele gira o vídeo para você ver ele em pé beleza galera e é isso agora é só você pegar compartilhar o vídeo onde você quiser e fazer outras produções como eu falei dentro do PowerDirector tem muita opção muita opção mesmo beleza galera valeu e a gente se vê por aí tchau